Oi, oi, oi! Tudo bem com você? Sou Débora de Souza, artesã. Tô muito, muito, muito feliz hoje porque eu vou te contar uma super novidade. Depois de muitos pedidos de algumas seguidoras e também de muito trabalho, eu consegui terminar o nosso curso Maleta Fácil. É um curso onde eu ensino você a fazer a sua maleta em cartonagem, como diz o nome, bem fácil. E se você quer saber mais informações, conhecer essa técnica, que é a técnica em cartonagem, fazer maletas lindas e também poder ajudar aí na renda em casa, é só você entrar no link que eu vou deixar na descrição do vídeo e aí na tela também. Acesse esse link e você vai saber mais informações sobre o nosso curso e sobre como tudo vai funcionar. Espero você no curso. Tchau, tchau! Até a próxima!